Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Começou o nome? É um prazer finalmente te conhecer. Me dá um abraço. Nádica. Um abraço. Começou o nome mesmo? Muito prazer, Nádica. Nádica. Eu sou o David. É um grande prazer. Muito prazer, Nádica. É. Sou da cidade de Nova York e lá os caras que você conhece sempre querem, tipo, te levar pra casa e a única coisa que importa é te levar pra cama. Então, pela primeira vez, eu conheci um cara que já tava pelado e quem sabe assim ele se concentra em me conhecer mais. Eu gostei do enfeite na cabeça. É bonito, é diferente. Eu resolvi acrescentar um detalhe meio diferente. Eu tava pensando, como é que ela deve ser? Como será o visual dela? Eu também. É claro. Você também? É? Era mais ou menos isso ou nada a ver? É, mais ou menos. Eu tô vendo que você não tem a forma. Ah, tá bom. Obrigado. É isso aí. Eu agradeço. Oi. E aí? Como é seu nome? Zach. Zach. O meu é Nathalie. Oi. Muito prazer, Nathalie. Muito prazer. Estou solteiro há dois anos por um motivo. Porque eu procuro alguém descolado como eu. De onde você é? De Baton Rouge, em Louisiana. Ah, nossa. Que lugar legal. É, você conhece? Eu adoro. Eu sou de Wisconsin, Milwaukee. Ah, demais. Então você é cabeça de queijo? Sou sim, com certeza. Entendi. Bom, você é muito bonita. É muito prazer. Você também. Você é uma graça. Lindo. Não, é uma graça. Eu gostei dos seus olhos. É, eu ia dizer a mesma coisa que você. Eu esqueci o nome dele porque eu me distraí demais admirando os olhos dele. Uh! Ele é um p*** de gato. Eu faço parte de uma banda. É mesmo o que você toca? É. Eu sou vocalista de uma banda de death metal. Ah, mentira. Eu adoro. Não tô brincando. A maioria das garotas, 100%, não curte vocalistas de bandas de heavy metal. Soa mais ou menos assim. Então, como ela curte heavy metal, é o seguinte. Ela foi pro topo da minha lista. Ela tá bem lá em cima. Vamos pro nosso encontro? Vamos, com certeza. Parece que tem um bilhete na mesa. É. Eu acho que a gente vai preparar, tipo, uma mistura pra... Pra esfregar isso, hein? Vamos lá, né? Ah, você não tava esperando por essa. Eu também não tava. Eu nunca recebi uma massagem no primeiro encontro, mas a Nádica é uma garota linda, então eu tive que fazer esse sacrifício. Vamos ver se esse traseiro é durinho mesmo. Ah, você não perde tempo, hein, gato? Vai direto ao ponto, né? O seu bumbum é uma graça. Ah, muito obrigado. Fico muito agradecido. Eu nem sabia o sobrenome dela, mas a gente já tava trocando mensagens, então às vezes a gente pula umas etapas e aí a gente volta e pergunta o nome um do outro, depois de ter ficado com as mãos cheias. Que tipo de relação você tá procurando? Ah, casamento e família é uma coisa muito importante pra mim nesse momento. Meus pais se separaram quando eu tava na faculdade, mas deviam ter se separado bem antes. Ah, nossa. Então o meu objetivo é ter uma vida que eu nunca tive a sorte de ter. É, faz sentido. Crescer como eu cresci, com a minha tia, pra os meus filhos eu quero que com certeza eles tenham tipo a presença dos pais. Claro, claro. Eu quero fazer as coisas de um jeito diferente. Com certeza. Acho que nos identificamos, temos muitos pontos em comum quando se trata das coisas que queremos conquistar. Que tal? Isso é muito legal. Eu achei legal a Nádica ser aberta de cara pra fazer coisas que provavelmente nenhuma mulher se animaria a fazer num primeiro encontro. Não se irrita, não se irrita, não se irrita. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas você tem um espírito esportivo. O fato dela mandar a cautela pro espaço diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. Foi muito legal. Ai meu Deus, tô acabado. Saúde. Então me diz, o que você faz além de ser um astro do rock? Na verdade, eu sou bombeiro na Louisiana. Você vê todos os aspectos da vida, você ajuda as pessoas o tempo todo. Eu achei muito sexy ele ser bombeiro, saber que ele anda por aí salvando vidas e disposto a arriscar a própria vida me atrai. Ele é uma pessoa do bem. Por que você tá aqui? Eu tô procurando uma pessoa com quem eu possa me divertir e curtir, tipo, a vida toda. Meus pais estão juntos há 28 anos, então é isso que eu quero pra mim. Eu gosto disso. Eu me diverti muito com o Zack e eu fiquei à vontade com ele de cara. Ele me fez rir. Eu pensei, quer saber, você tem alguma coisa? Eu gostei de você. Ai, vamos lá, vamos lá. Ai meu Deus, começou o nome. Não, ele tá comigo. Eu preciso que você me salve. É. E aí? E aí? E aí? Oi. É um grande prazer. Gostei do enfeite, é tão bonito. Muito obrigada. A Dorothy parece uma estrela pornô. Ela exala sexo e isso é muito atrativo. Como é que eu vou competir com isso? Gente, olha só. Olha eles aí. Uau! Oi, gente. Trouxemos uma amiga. Gente, este é o Zack. É, esse é o Zack. E aí? David? Esse é o David. Muito prazer, Zack. Belezinha. Vini, fala pra gente, como foi o seu dia aqui na casa? Eu passei o dia todo aqui sentado, esperando. Se espreguiçando? Na real, eu fiquei esperando você voltar, é sério. Cara, ela é gata demais. Quer dizer, são tigas fantásticas. Ai, meu Deus. Eu acho que ela tem os olhos mais lindos que eu já vi. Poxa, Zack. Mandou muito bem. Agora eu tô parecendo um cafetão. Olha, o Zack aí. Ele é mais esquisitão. Ele é todo cheio dos blau e dos blau e um sei lá. Entende? Vem cá que eu te mostro tudo. É, vai lá. Se o Zack é meu adversário, eu não vou esquentar minha cabeça. Caralho. Vamos lá. Eu tava muito ansiosa pra poder passar um tempo a sós com o Zack. Cara! E aí, lá atrás, eu ouço o Vini. Ah, eu quero ficar com vocês dois. Eu tava tão chapado que nem sei onde dormi ontem. Toda vez que a Nathalie segurava minha mão e a gente ia pra algum lugar, o Vini aparecia dançando ou fazendo alguma coisa sem sentido. Né? Ai, meu Deus. Ah, você já levou ela pra cama. Ô, xaveco bom, hein? Tá rolando o romance aqui. Eu tô sabendo que tá rolando o romance aqui. Eu tô ligado que tá rolando. Ele dizia, eu devia ir embora, mas não vou. Se quiser fazer uma massagem, eu tô disponível. Não. Me diverti muito ontem à noite. Foi um ótimo primeiro encontro. Foi, foi muito divertido. Oi, pessoal. Oi. Você me deixou sozinha o tempo pouco. Até daqui a pouco, né, já. Achei o nosso papo ótimo, David. Achei que eu precisava mostrar a ele meu interesse, o que eu tenho pra oferecer. Tipo, eu tô tentando dizer, vou assim me jogar. Você faz agachamentos pra ter esse traseiro? Como é que é? Eu tô, tipo, obcecada por isso. Aí. É que você não vê muitos caras com esse, com... Retaguarda? Traseiro, assim. A Dorothy e a Nádica são muito diferentes. Nunca, nem em um milhão de anos, eu imaginei que seria tão difícil lidar com tantas mulheres peladas. E eu só conheci três. As novas conquistas. As novas conquistas. Vamos chegar lá. Acho que a Nádica se sente ameaçada por mim. Provavelmente tá rolando uma certa inveja e eu não preciso ser tão agressiva. Eu preciso de tempo com qualidade, sabe? Tempo com qualidade? Não vou correr atrás do David. Ele que venha. Precisamos de um cantor. Vamos curtir. Calma, calma. Você não vai cair. Calma. Seus olhos tão lindos. Seus olhos sempre estão lindos. Foi a primeira coisa que eu notei. Cara! Assim você vai ganhar. Você tá de brincadeira? A gente tava quase. Eu tava quase dando o meu primeiro beijo. Você tá brincando? Já tá com ela nos braços? Bom, talvez a gente possa retomar.